O baile tá da hora ao som do R7 E ela louca e doida pra sentar na dos moleque O verão chegou, mó calor e ela não louca E vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite cat O baile tá da hora ao som do R7 E ela louca e doida pra sentar na dos moleque O verão chegou, mó calor e ela não louca E vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite cat Toma leite, toma leite, toma leite cat O baile tá da hora ao som do R7 E ela louca e doida pra sentar na dos moleque O verão chegou, mó calor e ela não louca E vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite cat O baile tá da hora ao som do R7 E ela dá pra sentar na dos moleque O verão chegou, mó calor e ela não louca E vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite cat Toma leite, toma leite, toma leite cat A CIDADE NO BRASIL